Um canjinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, na janela ver se o corpo vado, o redentor me lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci, o que é felicidade, meu amor. Um canjinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, na janela ver se o corpo vado, o redentor me lindo, quero a vida sempre assim. Com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci, o que é felicidade, meu amor. 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 O que é isso?